Atenção, alerta de invasão Se pisar na nossa zona o bonde não tem perdão Mas que ironia, tu não sabia Dia da casa por aqui é todo dia Para, 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 para tudo Vocês sabem onde é que eu estou? Vocês sabem onde é que eu estou? Pois bem, eu estou então no restaurante TEN O restaurante mais procurado atualmente em Luanda Pois bem, e vamos então acompanhar a grande apresentação do novo calendário da Aja Moda Vocês estão no Laisal em português e este é o Invasão E já estamos no Andair Já invadi a primeira convidada Exatamente A primeira convidada já foi invadida É isso Oliveira Boa noite, como está? Boa noite, estou bem contigo Estou bem, estou bem O que é que nos tem a dizer sobre a noite de hoje? Olha, eu também estou super curioso Para poder ver então o conceito que eles este ano seguiram, né? Eu espero ver um material de qualidade Que na verdade sempre nos habituaram A agência Aja Moda tem cultura recomendável E penso que apesar de estarmos numa situação difícil para as empresas É difícil para as pessoas, para o povo em particular Acho que vamos conseguir ter sim Porque os calendários têm sido bastante ousados da Aja Moda E acredito que isso não venha a fugir da regra Porque não é só um calendário Os passados nós tivemos A equipe explorou muito bem o nosso país As paisagens Mostrou vários pontos bonitos E eu acho que é um projeto de valor Mostra aos outros As pessoas que não têm acesso a esses sítios Que não conhecem tão bem o nosso país Nós temos sim um país lindo E que vale a pena explorar e visitar as províncias E correr um pouco atrás daquela que é a nossa história Deixe-me dar-lhes dizer parabéns Porque a moda angolana Para mim representa Aja Models, não é? Nome no mercado Realmente, pronto Aliás, diz-me o número 1 E vou dizer logo Aja Eu participo estes longos anos Tenho prazer e privilégio Assistir o crescimento da Aja E deixe-me dizer Cada vez mais profissional Tu também sabes que é o calendário, não é? É numa prática como uma Angola Mas a Aja está realmente A implantar tudo no solo angolano Tudo que é bom da fora Estamos aqui então com o responsável Do grande evento Do passado e do atual Pois é, ele mesmo Não se fala de outra coisa Se não for deste grande senhor Que está aqui do meu lado Aja Mário Ovaim Boa noite Boa noite Tu estás num pro... Estás assim no preto Um pouquinho as banhas Nossa, que banhas E eu achei milagroso Pois bem, Aja Nós viemos então invadir esta grande apresentação Já invadimos aí algumas pessoas aí dentro Mas, por favor, nos diga Este calendário É daqueles calendários das mulheres? Ou é que dá? Olha, só esperando para ver É muito excêntrico Eu acho que esse está mais destinado aos homens Porque nós temos Temos maioritariamente mulheres Mas temos um homem Tronco nu Então acho que as mulheres também vão poder deliciar-se aí um bocadinho E as mulheres gostam de apreciar outras mulheres em boa forma, não é? Saúde, beleza Então acho que é para os dois Maioritariamente para os homens Mas também para as mulheres Com certeza Eu sou a favor deles masculinos Com certeza Coisas boas 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 Bem, sem mais demora nos vamos ter em slide a apresentação oficial deste quinto calendário da Aja Móvel. São só algumas imagens, mas acabou de passar a Silvia Vitória, ela é atual Miss Mayanga e tem um olhar poderosíssimo. Então a ideia foi mostrar a beleza escultura. Está na última campanha do Intel. Então são todos os modelos que trabalham no nosso mercado e que têm bastante experiência. Nós tentamos sempre reunir a melhor equipa de profissionais, ter as meninas melhor escutadas, os velhos mais profissionais, mais experientes ou com mais talento. Vamos ver depois no calendário. Não quero enxergar tudo, senão depois ninguém conta, né? O que achou do calendário agora da Aja Modas 2021? É assim, mais uma vez e pela, não sei, 20ª vez, eu vou agradecer, 20ª, 30ª, 30ª, milésima vez, vou agradecer ao Aja pelo fato de me convidar para participar nos seus projetos. Este foi um ano que ele resolveu fazer uma coisa diferente. Simplesmente espetacular. Ele está sempre a inovar, a dar oportunidades a pessoas jovens com talento, como eu, como as modelos. Aliás, a atividade hoje foi muito bonita, muito glamourosa. Adorei o calendário. Já tenho o meu, já comprei. Quem ainda não comprou, se faz favor de comprar já. Está muito bonito. Coisas do outro mundo. É simplesmente mais uma prova de que nós angolanos também podemos, sim senhora, fazer coisas extraordinárias. Eu achei top. Todos os calendários da Aja Modas têm sido muito bons. As fotos têm sido muito boas, apesar que ainda não tive o privilégio de fotografar. Mas tenho acompanhado por perto todo o trabalho dos cinco calendários. E assim terminou mais uma noite aqui no restaurante TEN, com então a apresentação do calendário da Aja Modas 2021. Os convidados adoraram. Eu adorei. Vocês estão no programa Invasão e isto é o Lifestyle em Português. Atenção, alerta de invasão. Se pisar na nossa zona, o bonde não tem perdão. Não, não, não. Mas que ironia. Tu não sabia. Dia da casa por aqui é todo dia. Oh oh. Oh oh. We got the power. Oh oh oh. We got the power. Tchau, tchau.